A costa do Marfim é uma das economias mais dinâmicas da África Ocidental. Estamos em Abidjan para ver o caminho deste país, com a ambição de integrar o clube dos países emergentes até 2020. Os vários anos de turbulência política contrastam agora com o crescimento do PIB marvinense, registado em 2016, 8% segundo o Banco Mundial. O país aposta em setores como o das infraestruturas e em melhorar o acesso da população à eletricidade, à água e à rede rodoviária. O governo lançou no ano passado um plano nacional de desenvolvimento que nos é explicado pelo primeiro-ministro Amadou Ghosn Koulibaly. Este plano, que dura até 2020, está estimado em 60 mil milhões de dólares. O nosso objetivo é um financiamento do setor público na ordem dos 40%, de forma a apoiar tudo o que está ligado às infraestruturas. E, por outro lado, obter 60% do setor privado. Há também uma forte aposta no investimento no capital humano, tudo o que tem a ver com a educação e a formação profissional, e ainda no setor da saúde. Mais de 60% da população marvinense tem menos de 35 anos de idade. O plano tem, portanto, multiplicado o leque de estágios e informações, assim como alertado para a necessidade da presença de mulheres em lugares de destaque. A qualificação do capital humano é um fator-chave nesta nova dinâmica. Temos uma política de investimento das mais atrativas, com uma série de isenções, de redução de direitos aduaneiros e ao nível do IVA. Em contrapartida, pedimos que uma parte do investimento se dedique à criação de emprego, por exemplo. Os setores mais procurados têm sido a banca, as telecomunicações, a energia, o imobiliário, a exploração mineira e a agricultura. O Centro Nacional de Promoção de Investimentos tem ajudado a identificar oportunidades, estabelecido várias ligações neste âmbito. Quando o investidor chega a um país, a primeira etapa é recolher informação. O nosso centro foi criado precisamente para encontrar um só interlocutor para o investidor, que se dirige então a um só guichê. O centro fornece as informações e assistência. É possível criar uma empresa no mesmo dia. Com o guichê único, os investidores não perdem tempo. A vantagem da costa do Marfim é que tem uma comunidade muito diversa. É possível apostar da agricultura aos serviços. Há muita matéria-prima para a agricultura. A oportunidade primordial é a agroindústria, o processamento industrial. Sendo um dos maiores produtores de cacau do mundo, com colheitas que rondam uns 2 milhões de toneladas, esta é, naturalmente, uma das indústrias mais proniçoras. Em 1997, uma companhia francesa instalou-se no país. Hoje em dia, a sua atividade não para de expandir. Nossa atividade permite-nos transformar 70 mil toneladas de cacau. Comprámos-lo às cooperativas com que trabalhamos e fazemos todo o processamento, desde a fava até ao chocolate, que é o produto final. A chave do sucesso é, antes de mais, a formação. Os grupos internacionais procuram este tipo de perfil, marfinenses bem preparados, com competências específicas. Voltamos à questão do ponto de convergência entre a política de promoção de quadros nacionais e as necessidades dos investidores internacionais que procuram competências a nível local. Tudo para incentivar a confiança e fazer cumprir as ambições. ? ? ? Legenda Adriana Zanotto